Eu sou formação marginal, ela é magistrada Sou o maluco que pula de ponta da ponte Ela é o horizonte e nós juntos se torna estrada Ela é o erro na medida exata Ela é joia rara, mais que o ouro, mais que a prata E esse sem camisa, tipo o cordão Que faz dessa avenida a melhor emoção É bem avançado, bagulho, é bem avançado, pô Faço pro meu desorden e a direção